O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acolgou, o medo repreendeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais um lar, pois firme está minha fé No meu parque reitar Jesus de Nazaré Se o medo me cercar, ou seu vento sofrer Seu nome eu clamarei, ele me guardará Não temo mais um lar, pois firme está minha fé No meu parque reitar, Jesus de Nazaré Se o medo me cercar, ou seu vento sofrer Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá